Hoje, servidores da SUFRAMA estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas para discutir as exigências da categoria. Uma greve está prevista caso o governo federal não atenda as reivindicações. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. Olá, Amaral. A discussão contou com a participação do superintendente da SUFRAMA, diretoria e funcionários. A categoria cobra reajuste salarial e reestruturação na carreira de servidores. A decisão pela greve vai depender do resultado da reunião que será realizada nesta sexta-feira em Brasília. Caso as reivindicações não sejam atendidas, eles prometem parar as atividades. A última greve durou 47 dias e gerou um prejuízo de 120 milhões de reais. Volto com você no estúdio. Obrigado, Priscila. E os Correios promovem a campanha de Natal. A estimativa é receber 4 mil cartas com pedidos de presentes para crianças da periferia de Manaus. As cartinhas já começaram a chegar nesta agência do centro da cidade. Os pedidos são variados. Bonecas, carrinhos, videogame, entre outros brinquedos. Nesta aqui, o pequeno pediu uma guitarra. E quem quiser presentear a garotada, basta adotar uma cartinha. E olha que os padrinhos estão animados. Esse projeto é muito bonito porque ele incentiva a escrita das crianças. Hoje, com a modernidade, a gente quase não escreve mais em caneta e papel. É tudo no computador, tudo no tablet, a era eletrônica. Então, a Caixa está aqui sendo representada nesse momento para ajudar a sociedade a produzir essa felicidade com as crianças. É bom ver o sorriso no rosto de uma criança. E assim como eu dou um presente para o meu filho todo ano e vejo felicidade, eu acho importante também que todas as crianças tenham essa felicidade uma vez por ano. Então, a gente vai procurar ajudar da mesma forma possível. Para entregar a carta, é só escolher uma das agências dos Correios aqui na capital até o dia 19 de dezembro. Então, a nossa expectativa é que possamos atender um número maior. No ano passado, nós atendemos mais de 2 mil pedidos, embora tenhamos recebido mais de 3 mil cartas. A expectativa é que possamos atender um número muito maior de crianças. E para isso, nós precisamos que as pessoas, não só os empregados dos Correios, apadriem essas cartas. E olha só que boa ideia. Material reciclável é utilizado para produzir objetos de decoração para o Natal. As opções vão de guirlanda, anjos, até árvore de Natal. Paciência e atenção aos detalhes. Assim, o objeto toma forma. Aqui, as pessoas aprendem a transformar material reciclável em artesanato. Roosevelt é técnico administrativo, mas já está pronto para começar um novo negócio. Inicialmente começou com hobby, né? E aí desenvolvemos esse trabalho. Tivemos gosto pela atividade e estamos iniciando esse novo rumo de atividade. A noiva dele também participa da oficina. Os dois produzem uma guirlanda que já vai ser utilizada no Natal da família. Já a dona Maria quer usar essa atividade como terapia. É uma terapia total. Ainda leva trabalho para casa. E como estamos no fim do ano, opções não faltam. Que tal este arranjo de mesa para a ceia? O artesanato, além de decorar a casa, também pode ser uma renda extra. Este aqui pode ser vendido por 50 reais. Isso aqui, depois de pronto, ele bem arrumadinho, é uma coisa que você pode vender, vai gerar renda. Famílias que realmente, não por causa delas, mas pela necessidade, precisa fazer alguma coisa para o seu benefício, né? E através disso aqui ele pode agradecer, arranjar uma graninha para aliviar a vida. Os 56 anos de dona Elnora não prejudicaram a habilidade. Ela dobra cada folha da revista, que depois vai se transformar numa vela. Eu gosto muito. Faz com amor. Ah, faço sim. Eu adoro isso aqui. Sempre gostei. É impressionante como objetos assim, um papelão e uma garrafa pet, que normalmente iriam para o lixo, acabam se transformando em peças assim, tão lindas e detalhadas para a decoração de Natal. Uma garrafa pet demora no meio ambiente cerca de 400 anos para se degradar. O papelão leva seis meses. Ao invés de serem descartados, são usados para a arte. Além da tradicional árvore de Natal, que é feita todos os anos, existem outros objetos. Essa poltrona é resistente a 140 quilos. E olha esse abajur feito de caixa de ovos e a mesinha de pneu. Tudo isso é feito nessa oficina. Nosso trabalho é através da Secretaria do Meio Ambiente. Ela deu essa oportunidade para a população de fazer esse tipo de oficina, a gente reaproveitando todo tipo de resíduos sólidos que vende para o ingarapé, para entupir os bueiros. Nós estamos reaproveitando e fazendo esse tipo de trabalho. Para participar das oficinas, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3236-8587 ou ir até o Parque Lagoa do Japim, de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.